Foi! Hã? Só bem aqui que ele tem um minuto. Não tem ideia? Não tem ideia. Saideiro, Ejé. Beleza, vamos formar. Ah, aqui deu só a gente na manhã. Tá azar, Ejé. Ejé, a gente achou isso. Bom, não tem ideia, cara. Foi, senhor. Não, não tem ideia. Não, não tem ideia, cara. Não, não tem ideia. Vamos lá. 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 grimado. Tem que ter um soco, tem que ter um soco, tem que ter um soco. Tem que ter um soco, tem que ter um soco, tem que ter um soco. Tem que ter um soco. Tem que ter um soco, tem que ter um soco, tem que ter um soco. Tem que ter um soco.